Não, Henrique, essa daqui é muito cara... O que é resto? O que é resto? O que é resto? O outro time é tão? Corrindo? Ai, meu Deus, meu Deus... Se eu pudesse mexer de praia, mexeu errado mesmo. Pará, torcemos! Ah, tu amado! Ah, pelo amor de Deus! Que bom de verdade, meu Deus! Pelo amor de Deus! Porra! Vai tirar quem? Porra! Porra! Vem, vem te mandando! Vem, 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 vem! Àsmanes! Vem! Vem, vem aqui, vem ali. Vem!